Modo Bluetooth Cala a boca, pô Nesse vídeo Eu vou falar aqui os pontos positivos e os negativos Depois de 8 meses de uso Dessa caixinha da Pulse Da... Na verdade é Multilaser, né? SP363 O objetivo do vídeo é dar a minha opinião, tá? Não quero ofender Quem tem a caixa também E discorda De uma coisa que eu falho aqui no vídeo, tá bom? Vamos ter a enrolação, então, aos pontos positivos Ela tem uma boa potência Bom, uns graves, né? Com tamanho reduzido Ela tem uma alça de transporte Que você encaixa aqui nessas laterais E você pode Botar ela no... Cruzada no peito E ficar com as mãos livres Pra carregar outras coisas, então isso é muito Prático, né? E... E bom pra você Poder... Ficar livre Com as mãos livres E levar outras coisas Ela tem efeito de luz Que você pode desligar Se você quiser, né? É só apertar esse botão aqui E segurar um pouco Que desliga Ela tem um... Ela é bonita, né? Ela tem... Material de boa qualidade Uns plásticos bons Aparenta ser resistente Tem um bom número de entradas também Tem entrada pra microfone USB Auxiliar Enfim Ela tem boas conexões aí Pra você Ligar os... Outros aparelhos Ela tem uma tecla Pra reforço de grave Que é legal também Né? E... A bateria dela dura bastante Até ela tocando Volume elevado Dura em torno de 4 horas Então acho que é um bom Custo-benefício Comparando com outras caixas Similares Às vezes até com o preço Muito dobro dela E... Ela até tinha aumentado Um tempo atrás O preço dela E agora pra estar reduzindo Novamente Na data desse vídeo Eu fui pesquisar e parece que Voltou ao normal O preço dela E os pontos negativos Que eu vejo, né? Na minha opinião São a... É... A falta de controle remoto Não tem controle remoto Você só pode mexer ali Nas funções No painel dela A falta de proteção Pra esses alto-falantes aqui Principalmente Que... Se você bater alguma coisa aqui Já era Vai rasgar, né? Aqui embaixo Até tem uma proteção Mas também Fica pouco exposto Se você botar em cima De alguma coisa Ponte aguda Pode furar os alto-falantes É... Ela... O microfone E o FM dela Tem um som mais baixo Do que as outras entradas Eu não sei porquê Isso também é um ponto negativo É... Você pode... Se você colocar o volume No máximo Ela fica mais ou menos 50% Em comparação A outras entradas USB Enfim... A auxiliar Isso também é um ponto negativo E... A entrada do carregador dela Também é daquele... Daquele cabo antigo Não é do novo Não sei se é um ponto negativo Mas... Enfim... Ela novamente Mesmo com esses pontos negativos Acho que hoje sim Na data de hoje sim Porque eu não vejo Nada muito melhor E... Portátil Nessa faixa de preço E agora eu vou fazer um teste Também com algumas músicas Né... Pra demonstrar ela aqui Que o pessoal não tem pedido Né... Pra... É uma caixa assim Bastante popular Que o pessoal gosta dela E se interessa Pelos vídeos Que... Eu vejo que Meus vídeos que eu volto Dessa caixa aí Dá... Dá muitos views E... O pessoal gosta muito De caixa portátil Né... Vou botar mais músicas agora Aqui pra... Pra tocar Tchau 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 Tchau